Fala torcedor, trago para você as últimas notícias do Botafogo de hoje, você que caiu de paraquedas e não é inscrito? Já te escreve, ativa o sininho todos das notificações para não perder as notícias do Botafogo de hoje, vamos lá? Recentemente, o Botafogo divulgou algumas fotos do treinamento e temos uma boa notícia, o jogador Kaique participou normalmente e está próximo de ser relacionado novamente para os jogos. Entretanto, é importante destacar que a decisão sobre quem será relacionado cabe exclusivamente ao técnico Luiz Castro. De qualquer forma, é encorajador ver Kaique treinando com seus companheiros após uma lesão no joelho que o afastou por um tempo. Torcedor, se é do seu interesse ficar informado de tudo o que se passa no nosso fogão, deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube continua te entregando as notícias do Botafogo de hoje, meu dever é te manter informado. De acordo com informações divulgadas pelo canal do TF nesta terça-feira, o Botafogo inseriu uma cláusula no contrato que exige que o São Paulo pague um milhão de reais caso queira escalar Erisson no jogo deste sábado. Essa condição foi estabelecida pelo Botafogo como requisito para permitir que o El Toro fosse utilizado. Vale ressaltar que Erisson está emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até o final de 2023. E aí torcedor, quero saber sua opinião sobre essa notícia, deixe aí abaixo nos comentários, até o próximo vídeo, fique em paz torcedor!